Estratégiazinha, ah f***, ah f*** mano, aí é paia, aí tem que ser o XLR8, ah qual é mano, oh véi, oh mano, qual é que é, meu XLR8 agarrou no que mano, um babalú, ah lá, 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 aí mano, entrou lá do Toceno, ah p*** cara, tomar no c*** aqui hein, Toceno, ah f***, 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 ah f*** Maravilha! E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gamer Carioca E galera, acabei de entrar aqui no jogo, pelo visto a gente completou por último a missão do Mount Worshmore Que é aquelas missões especiais onde você não precisa ir até lugar nenhum, basta derrotar os inimigos que estão numa área fechada E a próxima missão a gente vai para um novo mundo, o que parece, né? Nesse mundo aqui, se eu me lembro bem, a gente vai enfrentar o Doutor Animal, cara, e aquele outro maluco também que controla inseto Simbora então, sem muita enrolação, certo? Opa, o vovô Max está feliz, deve ter visto alguma coisa nojenta para comer Odeio história Onde estão os mutantes espacios? Muito engraçado, a guerra civil foi lutada entre os estados União do Norte e os confederados Hã? Simbora, o enrolação da Post legal da sua vida Os inimigos de energia espacios O condenado incrível foi realizado durante os inimigos de energia espacios O mundo aliados e as crianças, sabe a vida O bruxo de energia espacios Deve ser realizado por um jogo de energia espacios O besta, pra gente poder jogar, né mano Faria todo sentido É um bicho bem legal de combate Creio eu que daria pra fazer vários movimentos bem legais Pro besta nesse jogo, mas Não foi dessa vez, né Mano, agora tem esses inimigos que eles voam Tem uns movimentos aqui que são interessantes Contra os inimigos que voam, né Bala de canhão também é uma boa opção, vai Não é tão ruim assim, não Opa, olha Quanto DNA a Alien tinha nesse canhão, hein Meu amigo Então vamos lá, a gente tá numa Em algum local dos Estados Unidos que eu não faço ideia Caralho, velho, calma aí Mas a Ben A Ben A Gwen Tava falando que Esse foi um dos lugares onde houve uma batalha histórica Sei lá, velho Talvez alguma guerra, não tô ligado Tô completamente por fora Mas isso não importa O que importa é a gente derrotar Esses aliens nojentos que o Vomax com certeza deve Deve ter um prazer imenso em comer Qualquer um desses inimigos que a gente tá derrotando aqui, velho Numa frigideira com uma manteiga O Vomax fica louco pra comê-los É, o que que eu vou Ai, mano Eu achei que eu fosse me pendurar com o cipó selvagem, mano Mas não, é só pular mesmo Ih, o troço cai ainda por cima Olha que maravilha, né Então se eu tivesse errado o pulo aqui Provavelmente eu perderia a cartinha de sumo Opa Caralho, duas, mano Caralho Calma aí, velho Eu acabei de pegar uma cartinha de sumo dourado ali em cima Pelo visto já vai ter uma segunda aqui mesmo Olha só, velho Pô, GG, mano Duas cartinhas, uma do lado da outra Facilita a nossa vida, né Difícil perder uma cartinha desse jeito Vamos nessa Não sei onde fica a próxima, mas Acho que a gente não vai perder não, né Até agora na série eu só perdi uma vez a cartinha de sumo dourado Que foi naquela missão da área 51 Mas pra quem tá acompanhando a série aí, né Viu que eu adicionei eu pegando a cartinha na edição do vídeo Completei a missão de novo em off Ah, que bom que o jogo manda o XP pra cima da gente Toma Esse aqui é o golpe da múmia, né, velho Eu gosto de usar esse aqui também Sai de perto Oh, calma aí, mano Aqui, ó Presentinho pra vocês, ó Caralho, tancou as granadas, mano Que loucura Toma aí Sentiu essa, não sentiu Toma Caralho, velho Você é resistente, hein Tá louco, mano Caralho, mano Agora estamos cozinhando com gás Agora estamos cozinhando com gás Continua procurando Caralho, mano É muito da hora essa voz do chama Eu já falei pra vocês nessa série, né, velho Eu gosto muito dessa voz, mano Pra fazer os puzzles agora tá maravilha, né Porque a gente não precisa voltar pra forma humana do bem, mano A gente faz rapidinho É bom pra você pegar um ranking A nas missões, né Completando elas rapidamente Velho Os bichos estão macetando aqui, velho Calma aí, deixa eu tentar atacar uma pedra Ah, morri Vou morrer Defende Só fica defendendo É isso aí Sou um turtle Toma aí, ó Caralho, só É da hora, velho Porque o XLR8 Ele só fica dando chutão, velho Acabou a energia do Omnitrix Ah, que droga Caralho, esses bichos são chatos, hein, mano Eu não posso subestimar eles, não Ok, men Se subestimar eles Eu vou de F aqui, mano Oh Quase Quase que eu volto, mano Ainda bem que não deixa Maravilha Tá, óbvio que não dá pra passar Sem antes eu Arrastar essa pedra até em cima do botão ali Pô, meu HP tem que tá bem grande, né, galera Tá Maravilha Sem morrer Louve inimigo O range dele é aprimorado E a velocidade quase também até o talo Cara, não dá pra usar o XLR8 contra esses bichos Tem que ser um tornado, ó Isso aqui, ó Aí eles sentem, ó Pega em todo o redor daqui, ó Pega todo mundo Ok, menino Ah, não tem condição Quadrado, quadrado, bola Pra geral Vamos liberar o do quatro braços aqui Já vamos ver como é que é Uh, da hora, mano Isso aqui é o golpe do Hulk, né, mano Deu uma sharingada no golpe do incrível Hulk Mas beleza, né, mano Pô, mas também, pelo que eu vi, ele gasta muita energia do Omnitrix, mano Ué Ah, eu acertei os três, ué Não era isso, não Aí é punk, mano Puzzlezinho Puzzle é, aí é, puzzle é Pai, hein, mano Fiz na cagada Nem sei o que eu fiz ali Vamos trocar aqui pro Cipó Selvagem Maravilha Fizemos o parkour sem morrer Ponto pra mim Deixa eu testar um negocinho aqui em vocês Uh, adoro isso aqui, mano Da hora Dá pra agarrar vocês, mano Eu queria agarrar vocês Acho que não dá, não, né Vocês não caem no chão, não, né É, o quatro braços e o XLR8 Eu acho que são os piores aliens pra enfrentar esses bichos que voam Chama é top, ó Chama é só chamuscar Chamusca! Caralho, mané O bom desse tornado aqui, cara Eu gosto mais dele do que o do bala de canhão Porque ele gasta menos energia do Omnitrix Compensação também, eu acho que dá menos dano, vai Porra Quebra o canhão aqui Não dá nem uma energiazinha 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 Bem, eu acho que eu fiz certo, mas fiz errado Vamos lá tentar mais uma vez aqui, calma aí Ô louco meu, o que eu tenho que fazer? Ah, já entendi Já entendi, eu já entendi Porra, punk pra caralho, mano É, é o tipo de puzzle só pra fazer você pegar um ranking ruim na fase, né Entendi Meu bala de canhão tá mais gordo que o normal Olha lá, ele não passa no buraco do telhado, não Saquei, saquei Beleza Vamos nessa Pegamos a última cartinha de sumo dourada, né Pegamos a última cartinha de sumo dourada, né Pegamos a última cartinha de sumo dourada, né Você precisa de velocidade aqui, Ben Prova-se de acelerar Nossa Tá, tô entendendo como é que é o negócio Consegui agora Obrigado pela dica, Vomax Há um fluxo enorme de DNA dentro desses capacitares Você vai ter que desligá-los em uma fase Pô, perceberam que a gente não pegou nenhum upgrade do Omnitrix nessa fase, mano Estranho, né Perdi algum upgrade aqui de Omnitrix Aí é foda, né Eu espero que, tipo, não tenha nenhum upgrade Não que eu tenha perdido Aí, foda que esse ciclone ali Nossa, mano Come muita energia do Omnitrix, mano Carrega logo, caralho Aqui, ali, ó Ah, eu entendi, mano Já entendi qual é que é da parada A área aqui tem inimigos infinitos, né Pô, mas tem que ser rápido, hein, viado Vou ficar do lado aqui da máquina, lá Consegui Putz, não consegui Caralho, mano Isso aqui já era Faltam duas Olha o bicho vindo correndo atrás de mim Olha o que eu tenho pra você Tancou, mano Ah, mano Covardia atacar os outros fora da tela, hein, mano Vai ser o Chama Qual dos dois que nasceu dessa máquina aqui, ó Maravilha Aqui, ali em cima Espero que você alcance ali, Chama Alcançou Maravilha Rankingzinho B Padrão da série, né Foi só uma missão que a gente pegou um ranking C Que foi lá no Monte Rushmore Mas, pelo visto 99% das missões aqui do jogo A gente vai pegar um ranking B, né Ó, o Dr. Animal Já sacaram Ele tá usando o DNA Alien Que o Vilgax roubou da gente Mas, engraçado é que o jogo não mostrou O Vilgax e o Dr. Animal na mesma coisa Caralho Puta, mano A Gwen Colby na palma da mão do bicho ali, velho Cê tá louco O bicho é grande mesmo É o King Kong, mano Caralho Eu me lembro desse boss aí do Dr. Animal, velho Ele fica num mecha gorila, tá ligado Num gorila robô, parece Olha ele aí É o sub-boss aqui do mundo Onde é o animal? Onde é o Gwen? Tá todo mundo trabalhando junto, né, mano A lore desse jogo me lembra um pouco a lore daquele filme Que na real não é um filme É a fusão de alguns episódios lá da última temporada do Ben Clássico Que é os inimigos se juntando, né, mano Vem aquele cara do Cavaleiros Eternos lá Que era um ex-encanador E ele reúne os inimigos do Ben Pra todos eles tentarem matar A família Tennyson, né, velho Lembra um pouco Porque os inimigos aqui do jogo também todos trabalham juntos, velho Mano, o bicho aqui Ele tem o poder da magia negra Porque Só porque ele é da cor preta Olha o tanto de upgrade que ele tem Da força Da velocidade Tudo, mano Caralho Resistência Bicho, é forte, ó Tanca mesmo, né É, eu tô sentindo o hard aqui do jogo, galera O hard realmente é hard no bagulho Os inimigos tancam mesmo o bagulho Hum, vocês ficam tontinhos Bom saber Não sabia, não Pô, gostei mais dessa magiazinha Opa, eu vi, eu vi Tô vendo Estou vendo Esse pó selvagem Tá, calma aí Como é que eu vou quebrar agora? Vou pra forma humana Pô, Ben Tá gordão, hein Caralho Tu não passa nessa porta aí, não, mano Oh Aí é GG, meu amigo Aí eu fui trollado, né Meu parceiro Não, senhor Não, não vou perder essa cartinha não Meu parceiro Oh, valeu, mano Obrigado por quebrar aí Porque a casinha tá mais resistente Do que os bosses do jogo, mano Pra quem não tá ligado no que eu tô falando aí Assiste a playlist aí do canal aí Porque os bosses de jogo aqui Não tão me dando tanto trabalho assim não, mano Já ouviu falar da estratégia da pedra? Não é pedra de crack, não Eu tô falando da pedra do quatro braços Oh, caralho, mano Fui macetado aqui Calma aí, velho Nossa, velho Coitadinho do chama Olha o berro de dor dele Destruir essa carapaça Essa bosta aqui, ó Chamusca Chamusca É isso aí Queimei Maravilha Maravilha Ué Trollado eu fui, mano A canoa não quebra não É indestrutível A canoa mais resistente do universo Tá, vamos ficar de olho Pra gente não perder Nenhuma cartinha de sumô dourado Calma aí, ó Quando fica Ah, esse aqui é o caminho pra ir embora Por baixo não dá pra ir Beleza Eu achei que tinha alguma coisa ali em cima Ah, e se eu ficar aqui em cima Vocês não conseguem me atacar, mano E aí? Opa, conseguem sim Deixa eu fazer um bagulho aqui Na putaria Será que eu acertei alguém lá embaixo? Ó, acertei, mano Um XP vindo aí, mano Mais uma vez Aí, ó Aqui, ó Tô acertando alguém aí, mano Caralho, gasta muita energia, né, mano Olha essas granadinhas Tá, agora eu vou parar de zoar, galera Eu vou lá embaixo e vou sair da mão com eles Com quatro braços Ô, mano, calma aí Ué, tu não ficou tonto, caralho? Olha lá, eu agarrei, ó Tem como agarrar sim, mano Só que tem que derrubar primeiro Pô, onde é que tá O ninho dessas pragas, velho? Ah, localizei Vamos queimar Mano, eu vou falar pra vocês Que eu acabei de ter uma ideia aqui Tipo, não é tão mal assim Você Deixar a casa dos marimbôndo ali, mano Porque você consegue fazer um farm de XP aqui, né, meu nobre? Ô, mano Não buga não Na moralzinha Porra Ô, esses bagulhos só acontecem comigo, mano Como é que o meu chama foi entrar ali, velho? Então, que nem eu tava falando pra vocês, velho É, não é tão mal assim Você deixar os inimigos Nascerem aí Até você Sei lá, farmar um level aí De XP, né Completar a barrinha, por exemplo Se for infinito, mano É meio que um glitch do jogo Você, pô Consegue XP infinito também Uma estratégiazinha Ah, fodeu Ah, fodeu, mano Aí é paia Aí tem que ser o XLR8 Ah, qual é, mano? Ô, véi Ô, mano Qual é que é O meu XLR8 agarrou no quê, mano? Um babaloo? Olha lá, olha lá Caralho, mano É trollado tossendo Ah, porra, cara Tomar no cu essa porra aí, hein Tem um babaloo ali, mano Tô entendendo Caralho Caralho Morri duas Três vezes de idiota Aqui, mano De novo Caralho Vou morrer Nossa, véi Ô, DPD Ter vergonha De postar esses gameplays No YouTube Morrendo pra um bagulho Paia desse Da hora O bom é que eles não conseguem me atacar Pelo visto, né Ah, eu gosto dessa trilha, hein Ué, já acabou a energia do Omnitrix, mano Qual é, o daí? Pica e pega Os bichos tão tancando mesmo, viado Tô com um upgrade de dano ali do negócio vermelho E os bichos não morrem, mano Aí fodeu Nossa, fiquei sem energia do Omnitrix Tá, vamos continuar aqui então Tem que pegar o Cipó Selvagem Mais uma etapa de Puzzle ou não, véi Parkour mesmo Velho, eu só peguei uma cartinha de sumô dourado também Isso tá me preocupando Ah, velho Quando você quer que venha a energia do Omnitrix Manda HP Quando você quer o HP Manda energia Foda Ah, mano Dois bagulhos é foda, hein A sua mãe nunca lhe disse pra não brincar com o fogo Bom demais, mano Opa Maravilha Chama Agora é a vez que chama Caralho Eu quero testar Mas o bagulho tá muito zica Tá zica do pântano Literalmente Eita Gostei Caralho, mané Parece até um movimento do XLR8 Gostei do movimento Eu acho que essa altura do campeonato, velho Nenhum movimento que a gente liberar agora vai ser ruim Todos vão ser bons, tá ligado A gente já tá numa etapa muito avançada do jogo, velho Seria meio estranho o jogo liberar um movimento ruim, né Eu tô vendo Tô vendo O problema não é só ver É pegar, né Como é que faz? O medo de cair naquela plataforma ali E o jogo não deixar voltar, tá ligado? O medo genuíno Mas maravilha Pegamos Garantir uma segunda cartinha de sumô dourada Falta só mais uma Maravilha GG Deve ter algum ninho aqui Oh, a granada você não tanca não, né Tanca vários tornados de fogo Mas a granadinha é impossível de tancar, né Toma aqui, ó Eu sei que vocês têm fraqueza pra granada Então toma aí Eita, aí é foda É melhor o tornado agora É incender todo mundo já Já acerta todo mundo ao mesmo tempo Veio mais, mano Caralho Aí é foda Tá muscado Morra antes da minha energia de Homem Electric acabar Time certo Tá, vamos ver o que tem aqui Talvez seja a última cartinha de sumô, né Ah, invulnerabilidade Creio eu que vai ter uma luta bem complicada aqui, então Vou dar uma brincadinha de quatro braços Já que a gente tá invulnerável Vou falar pra vocês que o quatro braços Tá meio complicado de usar ele Contra esses bichos voadores aqui, ó Tá, vamos dar uma distância Acabou invulnerabilidade Aí não Destruir essa coméia Essa poça desse ninho Sei lá qual o nome disso aqui Destrói, velho Ah, tem que ser no furacão mesmo Toma aí, ó Toma Aí é pela ação, hein Nem me viram Aí ferrou Turtle, 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 Turtle Vocês não conseguem quebrar minha defesa, meu amigo Tá sentindo o cheiro? O cheiro da borracha queimada? Freio de mão acelera, meu parceiro Cortar o giro aqui Porra! Deu ruim, mano Ah, mano Ali é errado Sai daí, chama Vocês não me pegam, seus otários Maravilha Estratégia, meu nobre Essa mansão Isso deve ser onde o Clancy estava indo Tá, pelo menos vai sair do pântano, né Agora não é mais zica do pântano Pô, velho, mas tá chatão esses bichos Vou te falar a real Até agora também não veio o grandalhão desse mundo aqui, né, velho Que todo mundo que a gente joga tem um cara grande, bruto Até agora não apareceu, velho A gente já tá na segunda fase do mundo Geralmente na segunda fase já aparece, tá ligado Ah, eu fiz errado Calma aí Cipó selvagem Agora é a vez do XLR8 Caralho, mano A gente fez três upgrades na mesma fase, é isso mesmo? Acho que eu tô confundindo Foi um na fase anterior e um nessa, né Opa! Eu vi, tá bom Tô vendo Ah! Qual é? Ô, mano Tá Chama Ah, chama Você é um monstro intergaláctico, mano Um alienígena fodão com medo de cair aí, velho Tá atirando Tá Acho que eu tô enrolando demais, velho Tô com medo de tomar um ranking C aqui, na moral Ah, já tô ligado A gente vai enfrentar o Boss, mano Aquele cara que eu e o Vomax estavam correndo atrás Tá Eu vou voltar pra forma do Ben Que é pra já começar a batalha com o Omnitrix recarregado até o Talo, né Será que tacar pedra vai adiantar nele, velho? Eu vou tacar umas pedras nele Tá funcionando com todos os chefes, né Ai, esse inimigo me dá uma agonia, mano De todos os poderes que ele poderia ter Justo um que envolve inseto, mano Que nojo Bem, parece que a gente tá... Ô, ô, quatro braços Não vira a direção, não, mano Ih, mano Aí é troca de magia, mano Aí é troca de magia Aí é foda, hein Ah, eu errei a pedra Aí é pica Não, não Sai daí, mano É, com ele não vai dar tão certo assim, não, galera Oh, mano Toda vez que ele me acerta alguma coisa A minha mira sai dele, cara Embora não tá saindo mais, né Só pra me contrariar Pô, continua nisso aí que eu tô tendo... Pô, buguei, mano Glitzinho, glitzinho Olha lá Ó, ele vira a posição do meu quatro braços Olha lá, viu Não sou eu que tô mudando a direção do quatro braços, não, velho Eita, não tem defesa, não, menô Calma aí Aquele golpe que vem rastejando pelo chão é que é foda, tá Esse golpe ali, ó Aí me tira da mira dele, não tem defesa Esse golpe ali é foda, mas... GG Macetinhos de speedrun, galera E olha que eu nunca fiz speedrun nesse jogo, não, mano Eu só sei que eu reconheço que o poder da pedrada é inigualável, né, mano Caralho, o Vomax tá putaço, mano Caralho, o Vomax tá putaço, mano Nossa, como você é mal E o Doutor Animal também Cruel demais Caralho, o Vomax ia o quê? Dar uns socos nele, dar umas porradas nele? Tá putaço o Vomax, mano Mas é isso aí, meus amigos Eu vou encerrar esse episódio por aqui Completamos duas fasezinhas Na próxima... No próximo episódio, creio que a gente já vai estar derrotando o Doutor Animal Tá bom? E eu vou pedir pra você, né, aquele negócio de sempre Deixar o like aí no vídeo Se inscrever no canal Preencher o sininho Inclusive, galera Aí na descrição do vídeo Eu vou deixar o link pra playlist Dessa série aqui no canal Pra caso você queira acompanhar os episódios anteriores aí Caso você não viu, né E é isso aí, galera Até o próximo vídeo Fui! Fui!